Fala galerinha do bem, aqui quem ta falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi, e membro do DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado no Bons, os noobs que também são bons, é isso ai pessoal, isekiro shadows died twice, volta a dar o ar de sua graça aqui nesta bagaça deste canal, e o objetivo desse vídeo é continuar aqui com a nossa série até enfrentar o próximo mini boss, que é o Ogro Acorrentado, além de mostrar o caminho até o local em que fica o Ogro, vou dar uma dica que eu não usei, mas que facilita muito no combate contra esse boss, deixa rolar a gameplay ai, a gente vai continuar da área em que a gente parou, e vai avançar até a área em que fica esse mini boss semelhancer tanto não só menos frente sur O negócio aqui é usar furtividade Sempre que possível Fiz besteira aqui, mas Consegui matar o inimigo ali na furtividade A tempo Cara, tem hora que Desmarca o inimigo sem você querer Uma jossa Acabei com a postura dele Foi a minha sorte, cara Pra poder Executá-lo Aqui tem muito inimigo, cara Ficar jogando churiquim aqui De longe, pra matar aquele lá Me atirando Outro inimigo daquele chato Cara, ele tá acabando com a minha barra de postura Nossa Esse aqui é mais fraquinho Eita, nós Quem mandou Subestimar Vai pro saco, vai Essa área aqui a gente Explorou um pouco mais no último vídeo Galera, a gente matou um miniboy Que era um general Cara, que sorte A gente pegar esse bicho aqui De cima É muito chato É muito chato Aqui se tu não Dominar esses conceitos De postura Não saber Se você não souber Gerenciar isso, cara Isso tá muito ferrado Olha como Ele hesita Em atacar Já era Acabei com a postura dele É um abraço Acabou com a postura do inimigo Só correr pro abraço Vamos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Ah, cara, olha isso. Mano do céu, olha isso. Cara, que absurdo. Ah, cara, me matou. É, eu vou usar a ressurreição. Cheguei até aqui. Cheguei até aqui, não é pra voltar, não. É pra morrer e começar de novo. Olha isso. Acabar com esse cara aqui também. Nossa, cara. Olha a dificuldade disso aqui, cara. O jogo tá no início ainda. Tá o cara lá, ó. O atirador. Vou ruxar, cara. Errou, trouxa. Olha isso, olha isso, cara. Caraca. Queima a roupa. Peguei pólvora. Pólvora negra. Tá, eu preciso muito achar um ídolo aqui. Que é a nossa fogueira, né? Pra gente descansar e tal. Tem item aqui embaixo. Acho que a área tá limpa. Aparentemente. Pastilha sempre é bem-vinda. Eu vou usar agora, cara. Ah, tem duas aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.